Salve, salve amantes da simulação, eu sou Marcos Drummond e estamos aqui mais uma vez com o Constructor Simulator. Esse belo jogo da Astergon. E que anunciou hoje, dia 2 de novembro, o que irá se tratar a DLC de expansão de mapa. Deixe-me ver aqui para poder falar com vocês. Vamos lá, essa aqui é a arte-chave da DLC. Como é que a gente pode falar? Um aeroporto espacial. Um aeroporto espacial. Um aeroporto espacial. Um aeroporto, porque não se trata de um aeroporto simplesmente. Então, as duas palavras, porto espacial e espaço porto, ficam boas. Então, com a expansão Espaço Porto, temos o prazer de anunciar hoje a mais nova expansão para o Popular Construction Simulator. A DLC traz um mapa de campanha completamente nova para o jogo, junto com novos clientes e os contratos de construção mais extensos da história da série de simulação até agora. A expansão do espaço porto será lançada nas lojas digitais em 21 de novembro de 2023 para PC, Playstation 5, Playstation 4, Xbox X, NES e Xbox One. E também estará disponível para novatos na forma do Constructor Simulator Spaceport Bundle. O teaser do Trailer e o Constructor Simulator está disponível para visualização. Está aí aqui embaixo. Deve ter música. Então, eu não vou liberar o áudio. Então, eu não vou liberar o áudio, tá? Não vou liberar o áudio, tá? Donuts. Bom trabalho, incluído no ano 1, o passe de temporada né, não se esqueçam disso, bem vamos lá, o que que temos aqui? Expansão do espaço corto, a última DLC, na verdade esse último, você não pode falar que é a última DLC do jogo, é a última DLC que foi lançada, tá, eles usam dessa forma, mas pode, é ambíguo, pode ser, a última DLC que será lançada, ou a última DLC que está sendo lançada né, no sentido de que vai haver mais DLCs, beleza, eu confesso que agora de cor, de cabeça, eu não sei, mas, eu vou gravar, na sexta-feira, uma hora de trabalho, então eu, até lá eu já dou uma olhadinha, no novo mapa, as tarefas de construção, mais extensas, da história, dos jogos, aguardam os jogadores, construir uma base de lançamento de foguetes, e infraestrutura associada, e a última DLC, traz um mapa de campanha, completamente novo, e independente para o jogo, cenário totalmente novo, um península de inspiração tropical, mais de 40 horas de jogo, de jogo adicional, de jogo adicional, aqui 40 horas, é bem provável, que a gente esteja falando de, como é que eu posso dizer, de jogar no fácil, tá, com menos trabalho, menos trabalho, vai ser lançado dia 21, 20 euros, ou 20 dólares, como uma DLC, separada, nas lojas, digitais, alternativamente, também disponível, como parte, do simulador de construção, passe de temporada, do ano 1, ou junto com o jogo principal, como simulação de construção, construção simulador, pacote, aeroporto, aerospacial, né, com o simulador, com o simulador, expansão do espaço porto, os entusiastas da construção, podem esperar, trabalhos de construção, verdadeiramente ambiciosos, e enormemente extensos, meu Deus, eu estou com medo, tanto que eles falam dessa palavra aí, na última DLC, você pode esperar um mapa de campanha, completamente novo, no qual poderá provar, suas habilidades na construção, de uma base de lançamento de foguetes, incluindo a infraestrutura associada, uma península tropical, é hora de alcançar as estrelas, dois novos clientes, estão disponíveis aqui, que lhe proporcionarão, proporcionarão, os mais extensos contratos de construção, da história, da série de jogos de simulação, começando pelo desenvolvimento, e ampliação da infraestrutura, pela construção de novas vias de tráfego, no centro de pesquisa futurista, uma gigantesca estrutura, para montagem de foguetes, uma grande plataforma de observação, para os espectadores, do espetáculo planejado, até a construção, da impressionante plataforma de lançamento, de lançamento de foguetes, cada uma dessas fases, cada uma das fases de construção, oferecerá uma enorme variedade, para que mesmo na sessão, multijogador, todos os jogadores, eles tenham muito trabalho a fazer, quer se trate de escavação, transporte de materiais, construção de estradas, concretagem, trabalhos com guindaches, ou outras etapas de trabalho, a extensa frota de veículos, bem como o talento do entusiasta da construção, serão testados aqui intensamente, como recompensa por seus esforços, você poderá testemunhar, o lançamento bem sucedido do foguete, no final da campanha, aí volta a falar 40 horas, se for para a gente, vai dar 40 episódios, né, o simulador de construção, expansão, do espaço porto, vai ser lançado dia 21, como uma DLC, e quem tiver comprando o jogo, agora, pode comprar o pacote, né, o Construction Simulator, o pacote, expansão, do espaço porto, alternativamente, a DLC, também está disponível, como parte, do passo de temporada, ano 1, que está disponível nas lojas digitais, aí eles falam em euro, né, em euro e em dólar, né, aqui no nosso caso, 33 euros e 33 dólares, além do novo, expansão do espaço porto, o passo de temporada, também inclui o pacote Sunny, incluindo 15 máquinas, do fabricante chinês, a expansão do aeródromo, um exclusivo capacete, adesivo do passo de temporada, ano 1, o pacote com 6, é JCB, com 6 máquinas, com 6 máquinas de construção, da popular marca britânica, o pacote, o pacote cosmético 1, com equipamentos adicionais, para os personagens, bem como os próximos pacotes, o pacote cosmético 2, se você olhar, preço, é 33, é 33 euros, e aí eles estão multiplicando por 3, então é bem provável, que essa deve ser, provável, tá, que ela custe algo em torno de 50 a 60 reais, mas isso aí será disponibilizado apenas, no dia do lançamento, né, para as demais moedas, antes do lançamento, beleza, então, essa é a notícia do dia, aí, né, novidade, que acaba de chegar, e a gente tem que acabar nosso trabalho lá, o mais rápido possível, agora a gente tem menos de 20 dias, para terminar lá, o final, né, e também tem uma obra nova lá, só que eu não tinha visto ainda, que apareceu agora, então, a gente vai ver direitinho, beleza, então, põe aí, na sua lista de desejos, não esqueça, expansão do, espaço porto, eu vou descobrir qual que é a melhor palavra, que eles usam, qual que é a mais correta, qual que é a melhor palavra, beleza, vejo vocês, então, no próximo vídeo, muita saúde, fiquem todos bem, nos vemos, até, valeu, falou, e fui, vou deixar o link da notícia, né, essa notícia aqui, para quem não quiser clicar lá, vou deixar o link, do vídeo do YouTube, para vocês poderem ver, mas eu li aqui, é, traduzido para vocês, ok, para mim, está aparecendo, até na biblioteca, não, mas, eles tem que fazer, eles tem que fazer um gato net, para, para a gente conseguir usar, então, não adianta nada, beleza, então, tá, qualquer dúvida, manda aí para nós, a gente tira, se não souber, a gente pergunta, ao, o publicador, com o intuito, e sempre de ajudar, beleza, então, valeu, e fui, 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 E aí